Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou professora de inglês para mais uma dica do dia. Ontem nós vimos a dica com a música Roar, da Kate Perry, a primeira parte. E nós trabalhamos o used to. Então, faz assim, vamos cantar a primeira parte que cantamos no vídeo anterior e adicionar essas quatro linhas para apontarmos qual é o aspecto gramatical que eu quero trabalhar. Então, vamos lá! Bem, essas quatro linhas que a gente adicionou vai estar, basicamente, no passado, o passado simples e os verbos que foram usados são os verbos irregulares. Eu vou estar olhando para cá, gente, porque a letra está aqui. Então, por exemplo, quando eu falo assim, I guess that I forgot I had a choice. Tem o verbo forgot e tem o verbo had, que é o passado do verbo have. A segunda linha. I'll let you push me past the breaking point. Let, coincidentemente, no presente vai ser let, no passado vai ser let. Mas eu sei que está no passado por conta do contexto. E na terceira linha, são três linhas, né? Eu falei que eram quatro. I stood for nothing. I stood é o passado de stand e fell é o passado do verbo fall, passado irregular. Então, primeiro, deixa eu traduzir aqui para vocês. I guess, eu acho. That I forgot, que eu esqueci. I had a choice. Que eu tinha. A choice, uma escolha. Então, forgot, esqueci. Had, tinha ou tive. Nesse contexto, tinha. Eu deixei você me empurrar past the breaking point, até o meu limite. Você me empurrou e me levou até o meu limite. Isso que quer dizer. Breaking point vai ser o limite. I stood for nothing. Stood é o passado do verbo stand, que significa levantar. Então, I stood for nothing. Eu não levantava para nada. So, I fell for everything. Então, so, I fell. O passado do verbo fall, que é cair. Eu caía for everything, por tudo. O que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer que como ela não tinha atitude de se levantar e reagir, então ela caía por tudo, no sentido de que tudo dava errado. Então, é uma metáfora que ela está usando aí. Então, o interessante é você saber usar parte desse vocabulário ao seu favor. Então, por exemplo, I guess, significa eu acho. Você não tem certeza. Se alguém fala assim para você, Glace, no meu caso, né? Se alguém fala para você, fulano voltou de viagem? Você não tem muita certeza. Você pode responder sim. I guess so. Eu acho que sim. Você não tem muita certeza. E aqui, ele fala assim, I guess that. Eu acho que. I guess that he will come tomorrow. Eu acho que ele vai chegar amanhã. Eu não tenho certeza. I guess that, eu acho que. E você fala o que você acha, não tenho muita certeza. E aí, tem forgot. Glace, cadê o livro que você me prometeu? Ai, eu esqueci. I forgot. Had. Eu tive aula de espanhol ontem. Yesterday, I had English lessons. Por exemplo, para usar no passado. Tem o let, que significa, no presente, deixar. Por exemplo, deixa eu ver. Let me see. Mas eu quero falar no passado. Que ontem eu deixei minha filha sair para o cinema. Yesterday, I let my daughter go to the movies. Então, o contexto que vai me dizer se é presente ou passado. Tem um verbo stood. Stand significa várias coisas. Se levantar. Mas significa também ficar ao lado de. Quando vem com by. Stand by. Tem até a música assim. Stand by me. Fique do meu lado. Mas e aí, stand no sentido de levantar. Eu posso falar, ontem, ela se levantou e olhou para mim e me disse. Estou aqui narrando um fato. Yesterday, she stood up. Que é o stand up. Que é o levantasse. She looked at me and told me. Ou então, and said. É um exemplo aqui. E outro exemplo. Fell. Que é o passado de fall. Que é o verbo cair. O meu livro caiu. My book fell. E por aí vai, gente. O importante é que você consiga compreender o que está dizendo as frases. E você consiga adequar esse vocabulário para algo que seja relevante para você. Então, para fechar aqui com chave de ouro, vamos cantar de novo as partes que a gente já aprendeu. Então, essa foi a dica do dia. E vamos estudar com música também. Música 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 Música